Ainda me lembro daquela casa onde eu nasci Onde eu vivi com meus irmãos e meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa, ainda me lembro Quando chegava dezembro, papai renovava ela E aí mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso deu minha santa permissão Dizendo Deus faça você ser bem feliz Tomei a bênção e meus irmãos abracei Me despide e chorei debruçado e manja nela Saí vagando toda terra diferente Nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela Tive vontade de voltar pra meu lugar Para morar na mesma casa onde morei Essa saudade me convida pra voltar A mesma terra em que nasci e me criei Naquela casa fora eu não posso mais Que meus irmãos e meus pais Que meus irmãos e meus pais já não são mais dono dela Vizinha casa amarela Tô ligando pra vocês E um orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Quer me tire da rua Você sem muito valor Wesley Igo por favor Conto com a ajuda sua Foi no centro de São Paulo Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Ele tudo que eu tinha Sou catador de latinha Ferro, velho e papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Bate em minha carrozinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sinto que ninguém me ama Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Machuca e fere também Meus olhos choram como a água Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dê uma vida bela Pra me voltar a sorrir Me leve embora daqui Em nome do filho dela Venha logo me buscar Me faça esse favor Sou garoto de rua Sei que não tenho valor Se vocês me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Se vocês me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Essa vai de todo carinho Para doutor Gonzaga E toda sua família Em Itaipapa Para doutor João E toda sua família Em Arame Baranhão Obrigado pelo apoio Estava dormindo e sonhei No mesmo sonho escutei Uma voz dizendo Vai Visitar as verdes mata Fazer uma serenata Nas montanhas do Pará Eu entrei de mata dentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Vou andar em terra estranha Pede licenças montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando Chegou um índio me olhando E começou a falar A tenda Murubixaba Me acompanha até a tapa Que o pajar mandou chamar Ali naquele momento Eu parei meu instrumento E de viver perdi a fé Como eu vi o alão de lado Nessa hora fui levado A cabana do pajé O pajar falou comigo Me disse assim Meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei Ela alegrou-se Uma índia apaixonou-se E ofertou seu coração Eu contemplei a beleza Mas foi a maior surpresa Que na vida eu pude ter Conheci quem era bela E outra índia Igual àquela Nunca mais irei viver Ali naquele momento Falei ela em caçamento Falei ela em caçamento E o pajé não fez questão Casamo mesmo na mata Ouvi uma serenada De viola e canção Quando a festa terminou-se Todo índio retirou-se E eu dali saí também Com a índia pela flora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém Com a índia pela flora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém E rogador Onde a noite eu me deitei Quando a dor me se sonhei E no sonho eu avistei Quando a gréstina chegou Quando chegou se sentou Na beira da minha cama E o seu pesaroso drama O pouco me revelou Em sonho ele disse assim Não tenha medo de mim Minhas carnes levou fim Que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês E quem grande amigo sou E quem me assassinou Um dia pago o que fez Disse com cara de choro Guarde meu chapéu de couro Dê lembranças é de louro Coca e compadidinho E a compadidinho Diga que fazia pena Se ele visse a minha cena Eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava De vocês com quem brincava E dos aboi que eu soltava Nas vaquejadas que eu ia Porém gritar não podia Naquela triste aflição Vendo que meu coração Aquilo não merecia Os inimigos batia E os outros com zombaria E eu pobre não podia Daquilo me defender Vendo meu sangue descer Conheci que estava morto E pra te dar um conforto Em sonho eu vim te dizer Disse diga esperdito Que ele diga manelzito Que o momento mais aflito Eu terminei de passar Não pensei de eu me acabar Sem ter defesa de nada Resta somente a alçada Pra quem quiser visitar Pra o povo que vai e vem Na serra da russa tem Mancha de sangue também Que por lembrança eu deixei E as lágrimas que eu derramei O sinal da despedida Nos últimos termos da vida No canto que eu me acabei Ele disse vá depressa Cante essa atuada e peça Já que ninguém se interessa Não sei o que é que tem Me ajudando você vem Do trabalho não se zangue Diga aos homens que meu sangue É brasileiro também Mas meu sangue está impune Que Jesus do céu reúne Minha sorte um dia pune Que eu me confio nele Humilharam a vida dele Ao andar do calvário Que eu sofri muito mais Humilhação do que ele Até meus olhos furaram E depois que me mataram Aí meu corpo atiraram Em um abismo profundo No lugar tão desse mundo Parecido com a cova Que só o urubu dão prova Que ali faz parte do mundo Tudo quanto eu possuía Se acabou naquele dia Também a última agonia Passei e estou descansado Fui grande amigo do gado Com quem pude divertir E agora Deus ouve de Pra perdoar meus pecados Nessa hora eu acordei Da cama me levantei Olhei e só avistei Uma mulher que dormia Soprava uma brisa fria Mansa calma, nega e fina Sonhando com a gressina Eu fiz essa poesia E rogador E rogador Essa é com todo carinho para meus grandes amigos vaqueiros O Parque Três Corações Ventura, Moisés e Boinha Essa é pra você Moisés Em Aralipina, Pernambuco Por favor, filho querido Me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade E fazer suas vontades E fazer suas vontades E tornar-se homem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como eu podia Já cumpri com meu dever Você agora decida o futuro e convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida E é você quem vai viver Vira espinho num começo e aguarde flores no fim Respeite o seu semelhante e siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim Defenda a moral sem sangue e ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça o pão pra não roubar Posso velha, mil menor, pense em Deus, faça o melhor Come vista do suor que seu rosto derramar Não queira ouro roubado e nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para a sua companhia Faça o meu filho que eu fiz Veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria No mundo tem dois caminhos, um é certo e outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maior idade, quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos e te livrando do perigo Estando perto ou distante, não te esqueça um só instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corra ao mundo e arrancha amigo Conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei e conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz e honra a virtude Quando quiser quem me ajude Seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz e honra a virtude Quando quiser quem me ajude Seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz e honra a virtude E essa vai pra nossa cidade de Capim Grosso Toda a galera que curte o S&P, viu? Aquele abraço, segura a juventude A barraca do rei Minha princesa do monte Eu vivo distante de ti Mas eu te carrego no tempo E logo e breve estou aí Minha querida Capim Grosso Teu doce pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida O lugar que me viu nascer É daço da minha vida Mas os passos do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar Voltar da vida e teus amigos Visitar minha velha morada Abraçar Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda coada Rimada com muito carinho Nas olhos dos poetas Teixeira Arnaldo Ai o que zoe Nas olhos dos poetas Teixeira Arnaldo Ai o que zoe Chama aí! Não é zoeira Minha querida Capim Grosso Meu doce pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida O lugar que me viu nascer É daço da minha vida Mas os passos do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar Voltar da vida e teus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda coada Rimada com muito carinho Nas olhos dos poetas Teixeira Arnaldo Ai o que zoe Nas olhos dos poetas Teixeira Arnaldo Ai o que zoe Aquele abraço Aquele abraço Minha querida Capim Grosso É uma zoeira Essa eu dedico com todo carinho para meu irmão Genival e toda minha família e para Domingo Sábio e Bruno em Glória do Goitá, Pernambuco. Música De madrugada fui na casa dela Lá da janela fiquei a cantar Ela ficou me olhando da janela Deu um sorriso Deu um sorriso e veio me abraçar Ela ficou me olhando da janela Deu um sorriso e veio me abraçar Naquela hora Da viola velha e companheira Chora nos braços desse velho amigo Na minhas horas Na minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar comigo Na minhas horas Música 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 Eu só quero que você permaneça Música 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 Acabou nos levando ao amor Nesse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo E esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Nesse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Como nós que por sermos amigos amamos também Como nós que por sermos amigos amamos também Essa é toda especial para meu grande amigo Jesse Valdo em Barra do Corro da Maranhão Sou obrigado Sou obrigado despedido desse momento Do sofrimento de quem não tem companhia Quem vive triste e defamado é quem mal fama E quem não ama a tristeza amar um dia Com 15 anos Com 15 anos eu saí uma pior Lá na escola eu amei a uma alguém Você menina ainda era muito criança Tinha esperança que ela me queria bem Com 15 anos Com 15 anos eu na flor da mocidade Da mesma idade era jovem que eu amei Eu lhe escrevi uma cartinha e ela lia Até que um dia pra bem longe eu me mandei Foi abraçado na hora da despedida Minha querida uma chavinha me deu E um retrato pra me leva de lembrança E uma aliança da minha mão recebeu Deixei a terra que morava minha amante Fui pra distante sem saber notícia dar Passei dois anos em um par de ser medonho Eu tive um sonho de uma noite assim com ela Sonhei que eu estava lendo uma cartinha E nela vinha o nosso amor se acabou Mande a chavinha, a escrita e o retrato E o desacato nessa hora começou Comprei passagem, viajei no outro dia Pensei que ia ainda gozar vida com ela Cheguei na rua, encontrei a pretendente Tão diferente com um louro ao lado dela Ela estava com um louro abraçado Tava sentado na calçada de um jardim Eles estavam encostando ao pé em um ovo Em um namoro e nem sequer olhou pra mim Ela estava mais bonita e mais formosa Naquela prosa, todos dois bem satisfeitos Cada beijo que lhe dava era um estalo E mais um carro que crescia do meu pé Fui a esperá-lo no caminho da casa dela Pra ver se ela vinha pra casa sozinha Não tive sorte, ela voltou sem demora Já vinha embora, mas o louro ainda vinha Apaixonado eu comecei a beber cachaça Caí na praça e a polícia me prendeu Me perguntaram por que é que eu bebo tanto Eu disse é pranto de uma alguém que já foi meu Já vi saltar e eu fiquei atordoado Em lano e a ato e a chuva caindo em mim Com minha viola fui direto à casa dela Lá da janela eu comecei cantando assim Acorda bem, escuta a voz de quem te ama Vivi na lama, venha ver quem te amou O seu desejo é de me ver dentro o lameiro Prisioneiro na gaiola do amor Te amei tanto na escola queridinha Tudo que eu tinha de amor te entreguei E hoje os copos de cachaça que eu bebo É o reservo dos carinhos que eu te dei Ela botou seu lindo rosto na janela Querida, bela, veja o que me respondeu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve me versar como nasceu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve me versar como nasceu Foi naquela vaquejada onde tudo começou O amor desse vaqueiro por uma linda flor O nosso olhar se cruzou Os corações confirmou O começo desse amor Eu tava em uma disputa Mas só olhava pra ela O locutor anunciou que a minha senha era aquela O boi saiu do jiqui Foi embora e eu não vi Pois só olhava pra ela Terminou a vaquejada A morena eu procurei Perguntei qual o seu nome Onde moras que eu não sei Ela disse Ela disse eu sou Helena Filha de Antônio e Lucena Lá da fazenda Lá da fazenda três reis Começamos o namoro Beijos e abraços tão puro Eu e ela já fazíamos Eu e ela já fazíamos vários planos pra futuro Mas já era madrugada Ela disse estou cansada Me deu um beijo e saí Era uma noite chuvosa Lhe dei minha capa de frio Ela me agradeceu Montou no cavalo e partiu Eu também fui para casa Pensando vou visitá-la Assim que o sol sair No outro dia bem cedo Eu selei o meu cavalo O coração palpitava Chegava a dar um disparo Vou na casa de Helena Vou rever minha morena Pra ver se essa angústia sarei Quando cheguei na fazenda Que Helena me falou Bate palmas na cancela Me atendemos senhor Sou Antônio de Lucena Eu disse viver Helena Para dentro me chamou Com a foto de Helena O velho pegou contar Já faz mais de quatro anos Que eu vivo a lamentar Um cavalo disparou Minha Helena ele matou E com Deus ela está Eu fiquei desesperado Não podia acreditar Ontem à noite eu e Helena Começamos namorar Fui com ele ao cemitério Chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Fui com ele ao cemitério Chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Saudade Querida esse nosso amor, ainda está em começo Me responda, por favor, seu nome, seu endereço Tem outra coisa também, não converse com ninguém Nem sequer um só momento Não maltrate quem lhe adores, que eu vou lhe dizer agora O quanto sou ciumento Querida eu sou de um jeito, quando eu amo alguém Ainda não tem um defeito, pra nenhum defeito tem Não se empalhe com nada, não dê crença Camarada, nem amiga e nem amigo Respeite as palavras minhas Que a vez uma amiguinha, bota outra num perigo Eu quando amo alguém, o meu sono é pesadelo Que o meu desejo é não ver, conversando com ninguém Mas se por acaso vejo maldade, amor e desejo Sinto o meu peito sentindo É o coração doendo e uma coisinha me dizendo Meu bem está me traindo Querida, tem uma coisa que eu preciso lhe falar Pra você ser minha esposa tem que isto se obrigar Nunca tome banho de praia e nem use mini saia E nem bermudas também Que é pra outro rapaz Não conhece os sinais Que no seu corquinho tem O nosso amor continua Mas eu te dizer queria Que se eu pudesse Eu não via você sozinha Na rua Não vá um jogo de bola E não vá só para a escola Porque existe um porém É o maior privilégio Porque em todos os colégios Tem conquistador também Querida, tem outra coisa que eu preciso lhe dizer Nem jornais e nem revista Peço pra você não ler Não se ter blu sem janela E nem assistir novela E nem filme imorais É perdição, traz menina Tem novela que ensina Força a ser falso rapaz Não vá um parque sozinha Não vá um parque sozinha Nem teatro e nem cinema Aguarde as presenças minhas Que eu resolvo este problema Não vá um clube dançar Porque aquele lugar Faz morrer a esperança É o calo das matéria E deixa as maiores misérias São praticada na dança Não vá só meu grande amor Pra festa de cavalhada Nem cantiga e nem xangô Nem samba, nem vaqueijada Não vá só a um rezado E nem carreira de prato Porque existe a um quê? Quero que ninguém me toque Pode aparecer o jovem Pra conquistar a você Não existe embaraço Para você me amar Não faça o que eu faço Só faça o que eu lhe mandar Não é por ter mal costume É porque o meu ciúme Pede pra não ser afim Se fizeres meus pedidos Nós vivemos unidos Queridinha até o fim Se fizeres meus pedidos Nós vivemos unidos Queridinha até o fim Essa é a resposta da blusa amarela Amada Edilson ao vivo E o telefone do sucesso é 099-964-270-69 Se eu encontrar outra mulher Pra me amar Pra me casar Eu só lhe peço um favor Meu grande amor Não use só luz amarela Ela me faz lembrar de alguém Que me deixou Não é porque ainda sou apaixonada É porque trago no meu peito uma dor Fazendo isto Você será minha musa Mas sendo blusa pode usar de qualquer cor Eu só não quero é nunca mais me apaixonar E nem chorar mesmo tanto que eu chorei Se eu encontrar alguém Se eu encontrar alguém para me dar valor É o amor que eternamente viverei Vou esquecer da mulher da nossa maré Para ter ela Juro dito que eu tentei Mas por conceito de gente ruim e falsa amiga Perdi na vida a mulher que eu mais amei A minha vida toda se desmoronou O meu valor ficou mais baixo que o chão Nada no mundo para mim não tinha graça Só a cachaça era minha consolação Meus conselhos de mamãe eu recebia Passava noite e dia embriagado no chão A pior coisa é você se apaixonar Se entregar e receber sua traição Foi o que eu fiz com a mulher da blusa amarela Eu dei a ela meu carinho e meu calor O meu afeto e toda a minha confiança E uma aliança como prova de amor Ela não quis o meu amor e jogou ao léu Não foi fiel e sem razão me desprezou Aquela ingrana que eu chamava de princesa Só a tristeza no meu peito ela deixou Mas tudo que se faz na terra que se paga Aquela amada por quem eu me apaixonei Já não existe a morte que ele levou Meu grande amor, a mulher que eu mais amei E por conselho de alguém me foi sofrer Pra lhe esquecer, juro que muito chorei E é pra você que eu denigo esta canção De coração, juro que já te perdoei E é pra você que eu denigo esta canção De coração, juro que já te perdoei E é pra você que eu denigo E é pra você que eu derrubar Eu me engano, juro que eu denigo E é pra você que eu denige E é pra você que eu denigo Eu vou dançar em volta Diz a galera que o NIC tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse baileiro é o NIC vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o NIC tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse baileiro é o NIC vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra rochar Diz a galera que o ninho tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bolhão é o nick que vai tocar Passando a pisadinha, balançando sem parar Diz a galera que o ninho tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bolhão é o nick que vai tocar Passando a pisadinha, balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer Na pisadinha eu boto é pra mochar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer Na pisadinha eu boto é pra mochar Chama a mulherada pra dançar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal